Tirando agora com mais informação para você, Divino Rufino está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Moradores reclamam da falta de sinalização em um cruzamento do setor Santos Dumont. Dá uma olhada nas imagens registradas por câmeras de segurança aí nesse local. Durante a noite, durante o dia, é muito comum o registro de ocorrências de acidentes aí nesse local, Santos Dumont, que fica ali entre a saída para Trindade e a saída para Goianira. Divino Rufino, boa tarde para você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Solão está forte, mas mesmo assim, olha só a quantidade de moradores reunidos aqui, Oloares. Para meter a bronca, eles querem solução para um problema antigo aqui da região. Vou contar qual que é. Essa aqui é a rua Amador Bueno. Ela é continuidade da Perimetral Norte, Oloares. E aí, muitos motoristas, para fugir do trânsito, dos semáforos lá da Perimetral, acabam passando aqui por dentro. Essa rua aqui, ela divide o Santos Dumont e o Cândida de Moraes. O problema é que eles vêm na mesma velocidade que eles trafegam na Perimetral, Oloares. E aí, os acidentes aqui, como se diz, são mato. Diariamente, semanalmente, todo mês tem acidente aqui. E os moradores querem uma solução. Inclusive, vou pedir para o João Roberto Cruz me acompanhar aqui. Já, já vou falar com os moradores. Essa aqui é uma sanduicheria que ontem foi atingida por um carro. Aqui no cruzamento, um carro acabou batendo no outro, furou ali o sinal do pare. E aí, o carro veio desgovernado e bateu aqui, ó. Isso foi ontem, sete horas da manhã. Prejuízo para os donos aqui da sanduicheria, que já tiveram que fazer o conserto, o reparo. E não é a primeira vez. Do lado de cá, ó, o Joãozão vai mostrar. Olha só, no ano passado, ó, está recente ali, dá para ver, ó, a marca do cimento. Outro buraco que foi feito aqui. Imagina o perigo, Oloares. Se um acidente como esse acontece, à noite, quando tem mesas aqui com várias famílias, vários clientes ali de boa, comendo o xizão, né, o xiz tudo, já pensou se vier um carro desse aí e atinge uma família que está ali passando o momento de lazer? Vamos conversar aqui com esse cidadão, porque ele estava justamente ali pertinho, tomando um cafezinho quando aconteceu esse acidente ontem. Como que você chama, irmão? Boa tarde. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Oloares, a gente estava aqui ontem às sete e pouquinho da manhã. A gente tem um estabelecimento pequeno aqui na esquina aqui, ó. E aconteceu que desceu nesse veículo aí, na certa velocidade, e o outro esbarrou nele. E ontem por pouco acontece uma tragédia aqui ontem, né? Quase acontece um trem fatal. E o homem furou ali o pare e depois da batida ele fugiu. Sim, sim, senhor. Ele esbarrou no carro aí, nesse corolinho aí, nesse corolão, num é, se não me engano, e ele fugiu. Na hora ele fugiu, não deu assistência, não deu socorro. E o veículo da mulher é perda total? O veículo da senhora é perda total, coitada. Perda total. Deixa eu falar. E eu estava bem aqui, Lora, bem na esquina do outro lado aqui, ó. Até pra ver no circuito de segurança, você estava de costas, tomando um cafezinho, de repente o susto ali do barulho da pancada. Foi só um susto, Lora, foi uma pancada feia. Então, assim, quando a minha mulher gritou misericórdia, já tinha acontecido. Se vem pra cima de mim, já era. Eu não estaria aqui pra contar agora. Deixa eu falar com o nosso amigo aqui também, ó, que é dono do açaí que fica do lado de cá, ó. O açaí dele fica do lado dessa pamonharia e também foi atingido aí por um acidente nesse cruzamento aqui, né? Nós comerciantes aqui, boa tarde, Lorares. Acidente direto, frequentemente acidente, não é de hoje. O pit dog foi já atingido duas vezes, reformou de novo hoje. A minha saiteria foi atingida uma vez já. E aqui, quando a tarde, no horário de pique, quando o pessoal passa a fugir do pique da perimental, fugir do sinaleiro, eles descem aqui, ó, Lorares, no mês de 80 não descem. Tanto desce quanto sobe. E de lá também não respeita, a sinalização tá apagada, ninguém respeita nada aqui. Pra finalizar, rapidamente, o que tem que ser feito aqui pra resolver a questão? A questão é que os motoristas estão trafegando aqui em alta velocidade. Qual que é a solução aqui pro local? Lorares, sinceramente, aqui sinalização não vai valer. Aqui vai ser semáforo ou quebra-mola, nos quatro cantos. Tanto quem desce, tanto quem sobe, quanto vem da CM13 pra rua 7. Porque é divisa aqui entre o setor, vai ter que ter. Aqui é quebra-mola, a solução é quebra-mola, ou sinaleiro. Ô, Lorares, o recapiamento foi feito aqui no ano passado. E aí a sinalização horizontal também foi feita, mas a gente já observa lá, ó, que ela já tá praticamente sumindo, né? Já tá sumindo a sinalização horizontal. Tem as placas aqui, né, a sinalização vertical, mas a horizontal já tá deixando a desejar. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade, e eu vou ler agora a nota. Ó, a Secretaria Municipal de Mobilidade informa que as vias serão incluídas no cronograma de sinalização viária para revitalização. É importante destacar que os condutores tenham maior atenção e respeito às normas de trânsito, e principalmente ao limite de velocidade da via, para evitar acidentes. Ô, Lorares. É, a Goiânia vai ter que voltar a ser a capital brasileira dos quebra-molas, porque senão não vai adiantar nada. E uma outra questão sobre essa questão de tinta, que eu fui atrás de uma resposta, né, também, Odivino, o grande problema é que a lei de licitações aqui no Brasil, ela é uma canalice daquela, sabe por quê? O gestor, seja a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal, não pode exigir marca, não pode licitar marca, tem que escolher tinta. Aí compra uma tinta, aí leva em consideração o preço mais barato, compra uma tinta dessa aqui, que parece uma tinta daquela guache que menino usa na escola, ou seja, então, na verdade, aí não pode. Existe uma tinta perolizada, que tem uns fragmentos ali de um mineral, que é utilizado muito em rodovia. Então, lá, a tinta, a pintura no asfalto demora muito tempo para sair. Mas aí a lei de licitações não exige, não permite, né, exigir essa marca na licitação, aí tem que comprar a marca vagabunda que tem que colocar desse jeito aí. Então, a lei de licitações, que foi criada para tentar evitar exageros do poder público, acaba criando um problema para a sociedade.